Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento eu venho entrar na presença do Senhor, primeiramente pedindo o Teu perdão, a Tua misericórdia, e acreditando que cada manhã eu sou perdoado pelo Teu poder, pela Tua misericórdia, a graça do Senhor que veio sobre todos aqueles que creem em Ti. Senhor, meu Deus, eu oro nesta hora pelas famílias, oro pela minha família e pelas famílias do Brasil e das nações. Eu peço, meu Deus, meu Pai, abrir o entendimento à mente das pessoas para crer em Ti, para dar em crédito a esta palavra tão santa e poderosa que é a Tua bendita palavra. Senhor, meu Deus, somente o Senhor pode salvar a humanidade. Só o Senhor é Deus, glorificado, exaltado para todos sempre, o Teu santo e bendito nome. Amém. Obrigado por tudo. Amém.